Marta e Maria Estava morto há quatro dias O irmão que elas amavam Mas, quando Jesus chegou Tudo então mudou Disse Lázaro, vem para fora E na mesma hora Ele se levantou Pai, enxugue tuas lágrimas Tudo vai mudar Ele é o Deus do impossível Não há nada Que não possa fazer Pai, enxugue tuas lágrimas Tudo vai mudar Ele é o Deus do impossível Não há nada Que não possa fazer Mas, quando Jesus chegou Tudo então mudou Disse Lázaro, vem para fora E na mesma hora Ele se levantou Pai, enxugue tuas lágrimas Tudo vai mudar Ele é o Deus do impossível Não há nada Não há nada Que não possa fazer Pai, enxugue tuas lágrimas Tudo vai mudar Ele é o Deus do impossível Não há nada Que não possa fazer Ele é o Deus do impossível Não há nada Que não possa fazer Não há nada O que é o que é o que é?